Será que ela mudou pra ir? Mudou onde? Mudou onde? Não morava em... Mudou onde que a vassoura é na horroa? A vassoura é na horroa Tem coragem? Vamos lá? Então vamos lá Cadê a vassoura aqui? Cadê a vassoura aqui? Eu vim ser ilusão de ótica Que ilusão? Deixa você ver, rapaz Ilusão de ótica não vai deixar um perfume gostoso Perfuminho Não cheira assim depressa e acaba logo Cheira devagar Bota um buraco de areia Acabou A gente fica na paquera Não temos nada pra fazer mesmo Não deu trabalho aqui? Porra, rapaz Subido aqui Vamos lá Vamos lá, né? Oh, Wilson Oh Que linda, rapaz Ela olhou, eu vi que ela olhou Fala, fala com ela O que que eu falo? Ah, sei lá, fala alguma coisa pra ela Diz assim Que você é vizinho Que você quer pedir alguma coisa emprestado Ou... Mas é boa demais, né? Tem coragem? Não Olha, olha Vai, rapaz Pede alguma coisa emprestar Faz política da boa vizinhança Chega pra eles assim É, quer alguma coisa emprestar Nós vamos me oferecer os nossos préstimos Ou senão, pede Pede alguma coisa Pede alguma coisa Pede Sei lá, qualquer coisa Pede Meu amigo quer qualquer coisa Bolacha, serve? Bolacha com sal ou sem sal? Que tal essa? Oi, como é que é? Pediu? E ela deu, deu? Deu mesmo? Deu Então eu também quero Tu é doido? É, é É o que é doido também É que tu é idiota Vai ver que tu fez burrice Tá, vai É Tá, meu amigo meu Olha, eu cozinho Eu faço almoço hoje, falou? Se tu for lá dar um recado Que eu não dou Tá? Tá, eu cozinho hoje Tu vai lá e diz pra ela Que eu tô apaixonado por ela Diz assim Meu amigo que tá apaixonado por você Seu idiota é aquilo que eu tô falando? Seu idiota é... Não 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 Eu tô apaixonado por ela Meu amigo que tá apaixonado por ela É Por mim? É E por que que ele mesmo não vem dizer isso, hein? É porque ele nunca namorou com a mulher Só não foi um homem Não, não O que que tu falou? O que que tu falou? Não, não, vai lá Faz um verso Fala, meu amigo mandou um verso pra você Vai, fala Meu amigo fez um verso Meu amigo fez um verso Ah, é? Fala um verso pra ela Que verso? Fala assim, é Senhorita É Desde a primeira vez que a vi Meu coração palpitou Senhorita Desde a primeira vez que a vi Meu coração apitou Não Na corrente dos seus braços Presa minha alma que ficou Na corrente dos seus braços Amarrou a égua do teu avô Não Não, faz outro, faz outro Esse ela não gostou Fala assim Senhorita Nesta linda manhã Que o sol brilha Os passarinhos pulando de galho em galho As vacas pastando Me deu inspiração Para lhe falar de amor Fala Senhorita Senhorita Eu me esqueci Não Nesta linda manhã Que o sol brilha Os pássaros de galho em galho As vacas pastando Faz assim Me trouxe inspiração Para lhe falar de amor Fala Senhorita Nesta linda noite Em que eu só brilha As vacas pulando de galho em galho Os passarinhos passando Eu enrolei tudo Enrolei tudo Vai lá e diz Peraí que eu tô Tô tomando ar Porque senão Eu não me aguento Com uma paixão profunda Teorita Ele disse que o tomando ar Sentou no pregue Não 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 dá Não dá Não dá Fazer uma coisa Vamos eslobar É isso Vamos eslobar Vamos eslobar Vamos eslobar Vem que aberta Saúde Eu que falei primeiro Saúde Tudo bem Como é que vai Ele é meu amigo Eu sou amigo dele Nós somos amigos Nós não vem aqui Cala a boca Dois pra pegar você Sabe o que que é Nós viemos aqui pra oferecer alguma coisa Que a senhorita precisa Préstimos E bons vizinhos Muito obrigada A gente podia bater um papinho Que tal se a gente pusesse umas cadeiras aí fora Ah, sim, sim Tô tomando É, aqui é Um deslizinho O tu vai, rapaz O rapaz Oi O rapaz Ela veio, rapaz Ela veio sozinha Tudo bem Tudo bem Onde é que tu vai? Onde é que tu vai? Onde é que tu vai? Tudo bem Senta Aqui no meu cangote não Pelo amor de Deus Aí não Fica aí, fica aí Oi, tudo bem? Pois é Pois é Estamos aí A senhora foi pescada no rio, né? Por quem? Tá com a rede aqui ainda É moda Moda, é? É moda Pois é, posso lhe fazer uma perguntinha? Claro O que que a senhorita faz, hein? Eu sou poetisa Ah, sim Eu acho que a poesia Isso pega, dona Grada, isso? Pode Eu acho até que a poesia É a fonte mais profunda De todo sentimento inexplicável Você não acha uma boa definição? É, acho que é É uma boa definição, Didi? Muito boa, muito boa mesmo Muito boa Falando em poesia, eu também fiz uma poesia pra você Eu sou como a brisa Que o seu rosto alisa Eu sou como a arara Faz que vou no pé e vou na cara Opa! O meu pai? Gente, o meu pai O pai é correto Ele chega aqui e vê a gente conversando Ele bate Ele briga Ele mata Meu pai O seu cadeira, guarda a cadeira Vai, guarda Guarda a cadeira Ai, ai O meu pai O que deu cara? Opa! O meu pai O meu pai dela Bate, bate Disfarça, disfarça Bom dia Ninguém tava namorando com ela Não! O que? Oi, tudo bem? Eu tinha duas cadeiras aqui O que é? O que é? O senhor é vizinho novo? Sim, senhor novo Quer dizer, nós tamo aqui Mas ninguém tá conversando com ninguém Ah, ninguém tá conversando com ninguém Não, nem com a sua filha Nem com a sua filha de sorte azul Não, não Não tava conversando com a sua filha Não, não, senhor De jeito nenhum Mas tamo aqui Se o senhor precisar alguma coisa Tamo às ordes, falou? Não sei, sim Mas tamo bem, gente Se eu quiser que nós se muda É, agora se algum dia, né Se algum dia acontecer Da sua filha via A gente, não será algum papo com ela Ah, quer dizer que se algum dia Vocês puderem conversar com a minha filha É claro Eu posso não estar em casa Posso não ver Sim Então no dia em que vocês conversar com a minha filha Você vai levar por esse dia agora Agora Entendeu? Você sabe o que bateu do meu amigo? Sim Sabe o que machucou ele? Sim Sabe que ele é muito homem? Não Já se conhece Olha, sabe eu, né Calma, moço Calma Quando é que vocês andaram conversando com a minha filha Vocês vão apanhar Calma Eu não quero que converse com a minha filha Toda vez que conversar com a minha filha Vocês vão levar uma surra Peguei E você? Eu já vou só Homezinho bravo, né rapaz? Se a vizinhança vê isso Uma demoralizada aqui na rua É uma vergonha É uma vergonha para nós Uma coisa Tu tá pensando o mesmo que eu tô pensando? Tô Não Tô Vamos fazer agora? Vamos Tô Tô Então vamos Conhecer Agora vai conhecer Agora vai ter uma coisa Ele vai conhecer O que é que vocês vão fazer? Nós ia caçar passarinho Passar, perdão Caçar passarinho Mas os passarinhos não existem Ai, caçar borboletas Borboletas? Não, nós ia caçar borboletas É borboleta É borboleta É borboleta É borboleta Era borboleta É borboleta É borboleta